Eu sou o Eric, galera eu estou começando aqui o meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem E ative o sininho de notificações, deixe o seu like e se inscreve no meu canal Vou tentar trazer 3 vídeos por dia e vou gravar, eu não vou aparecer nesse vídeo, vou aparecer só nos outros vídeos Aí quem vai aparecer agora é o meu amigo, o amigo Yuri que já tem o canal dele Se inscreve lá, Yuri Caíca, dá o like, entendeu? E o meu primo Edson, que está ali dando grau, né? E galera, vamos para o vídeo